O ano foi de muita polêmica na Assembleia Legislativa do Estado. Teve pedido de impeachment do governador e aprovação de medidas impopulares. O ano foi movimentado na Assembleia Legislativa do Paraná. Teve pedido de impeachment do governador do Estado, o que foi arquivado. Tentativas de abrir CPIs para investigar obras nas escolas e a receita estadual em Londrina, que não foram abertas por não ter apoio suficiente. Eu acho que a CPI é um canal para que você publicize essas informações. Espero que ano que venha, aqueles inclusive que prometeram dentro de campanha eleitoral que assinariam as CPIs, caso viessem de alvamento para a Assembleia, que assinem e que nós retomemos esse debate. É que os argumentos da oposição são muito fracos e não conseguem convencer os deputados. Eu penso que é regimental, eles têm que conseguir as assinaturas. Por outro lado, essas investigações são conduzidas com competência. pelo Ministério Público, em quem eu confio. Também teve a aprovação de medidas impopulares, criação de taxas, autorização para vender ações da Copel e da Sanepar. Protestos contra o corte na reposição dos servidores públicos que chegaram a esgotar a paciência do presidente da casa. Sindicalistas também provocaram. Ao fim, 606 projetos foram apresentados. 96 tornaram-se leis, muitas delas atendendo as solicitações do governo. Os próprios deputados avaliam os resultados dos trabalhos desenvolvidos aqui. O governo aprovou praticamente tudo o que ele queria aqui. Ele tem uma maioria e que ele tem conseguido aprovar. Apesar de todo o esforço da gente fazer o contraponto, tentar alertar para questões que vão impactar no futuro, nas próximas administrações, infelizmente isso acabou sendo aprovado. Eu não vejo em momento algum que as ações que foram tomadas, elas nos levem a um prejuízo da população. Pelo contrário, acredito que as medidas austeras que foram tomadas são fruto de um estudo, de uma avaliação que identificaram que justamente para que a gente mantenha o Estado equilibrado, nós precisávamos dessas medidas. Tivemos aí a duplicação da PR-445, que vai, a partir do ano que vem, começar as obras até Guaravera, entre outras situações. Vários projetos, esperamos que o ano de 2017 seja melhor do que esse ano, que a gente possa conseguir muitas coisas para a nossa região. Obrigado.